Você viu a mãe naquela porta que abriu? Foi, puxa, aquele momento foi único ali, eu lembro certinho da reação dela, a gente se olhando, é aquele assim, é se olhar e não poder se tocar, vontade de dar um abraço, de beijar ela, de querer saber mais coisas e sentir o cheiro, então ali foi um momento muito, foi muito emocionante, na hora você nem para pra pensar, eu nem na hora não conseguia, eu fiquei até anestesiado depois, até cheguei comentando com as pessoas que estavam na cozinha, Fui, cara, na hora não tem, é uma coisa tão forte ali, que você está tanto tempo sem ver, sem ver a tua mãe, a minha mãe no caso, que você não consegue nem raciocinar direito, eu só olhava pra ela, ela olhava pra mim assim, foi bonitinho, foi muito bom. Sou, se perguntaram se eu sou muito carioso, vocês disseram que sou muito carioso, eu sempre sigo o conselho, sou, sou bastante, mas é normal, às vezes a gente discuta e briga como qualquer família, mas a gente se dá muito bem, eu sempre sigo, procuro sempre ouvir os ensinamentos, as dicas que ela passa, e quando eu não sigo, eu vejo que é exatamente o que ela falou, leva a blusa, faça isso, faça aquilo, se agilize, então eu sempre procuro ouvir, porque a mãe da gente, na verdade, sempre tem razão, presta atenção, a mãe e o pai, sempre que dizem alguma coisa pra gente, a gente pôs até por briga, fala, não, não vou fazer, não quero, mas a gente sempre faz, quer dizer, às vezes não faz, mas ele sempre tem razão no final das contas. Conta alguma história da época que você era um gordinho, um obstáculo? Hã? Conta alguma história da época que você era... Ah, época que era... Pois é, olha o que eu vi de foto, quando eu saí aí, minha foto pequena, eu falei, eu não acredito que pegaram minha foto de gordinho, não tem problema, qual que é a pergunta, uma foto, uma... Você conta uma história? Uma história, minha, gordinho popstar. O meu pai levava você pra comprar? Ah, sabe o que era engraçado? Nossa, eu ia comprar roupa, né? Aí não tinha... Aí eu só tinha, acho que 11, 12 anos, é a minha época, minha época estupenda, era gigante, não era gigante, não era também gordo, gordo, era gordinho, não era imenso, mas eu tinha que comprar roupa em loja de adulto, então a gente ia comprar, ia comprar, meu pai vinha, eu ficava bravo porque eu ficava, eu ficava muito nervoso porque eu era gordinho, eu sempre fui vaidoso, daí ele vinha assim com a mão nas minhas costas, vinha assim, aí o vendedor falava, posso ajudar? Ah, a calça do senhor achando que era pra ele, né? Aí ele fala, não, não, eu vim comprar a calça pro meu filho. Aí ele batia assim nas minhas costas, porque ele é reforçadinho. Eu olhava pra ele, mas eu ficava puto da vida, assim, ficava vermelho porque eu não respondia, não falava nada, ficava bufando pra ele, de raiva, então era engraçado. Aí eu lembro uma vez que eu fui numa festa junina, aí tinha uma câmera elástica, aí acho que era 5 minutos cada um e tinha uma fila gigantesca, e já tava eu lá, o gordinho na fila, esperando, esperando, 5, 7 pessoas na frente, aí é uma, 5 minutos, 6, 7, 4, 3, aí chegou a minha vez. E eu tava controlando o tempo, né? Nossa, eu era, controlava assim, louco pra pular na câmera elástica, né? Os caras de certo achavam que eu ia estourar aquela câmera elástica, daí eu, aí era o próximo, daí tava outra criança lá pulando, pulando, e tava lá pulando e a criança tava pulando e era o próximo, daí passou 5 minutos e eu controlando o relógio, relógio, aí 7, 8, 10, aí eu falei pro cara, eu falei, ô amigo, já não deu o tempo? Aí ele, não, pera aí, só um pouco que tá quase. Aí eu sabia, né, que já tinha passado o tempo, só que o cara era adulto, era criança, ainda não ficava respondendo, mas eu cobrava, sempre fui de cobrar, de falar as coisas que eu achava. Aí eu de novo, ô amigo, mas já não deu o tempo da câmera, não é a minha vez de entrar? Aí ele virou pra mim e falou assim, calma gordinho, já chega a tua vez. Ô, eu fiquei puto da vida, o cara falou aquilo pra mim e eu odiava que me chamasse de gordinho, né? Até no colégio eu falei que sempre que chamavam, eu fazia a cara de brabo e já o pessoal já entendia. Aí eu fui correndo contar pro meu pai, falei, pai, o cara me chamou de gordinho. Eu fui chorando, eu acho, por que você tá brabo, Marcelo? Eu falei, não, o cara da câmera elástica me chamou de gordinho só porque eu cobrei o tempo que era a minha vez. Aí ele foi lá, ele levantou da mesa, eu tava com os amigos todos, levantou da mesa e foi comigo até lá. Falou, ô, rapaz, por que você tá pensando em chamar a pessoa de gordinho, não sei o que, não sei o que. Isso não se faz, não se pode falar. Aí eu lembro, eu lembro dessa cena. Se eu lembrar de outra, eu conto aqui no meio do caminho. Se eu sinto ciúme das minhas irmãs mais velhas? Se eu sinto ciúme das minhas irmãs mais velhas. Sinto, lógico, sinto e protejo. Mas minhas irmãs, como elas a vida inteira, elas sempre namoravam. Então nunca estavam, nunca saíam assim tanto, nunca ficaram muito tempo solteiras. Então eu sempre namorava, anos, anos. Então eu não tive assim aqueles ciúmes de você, ah, minha irmã saiu, ficou com alguém. Ou, ah, é alguém novo, não sabe? Então eu sempre tive ciúmes, defendi elas quando precisei. Quando elas precisaram também, ou que eu achei que elas precisavam. Mas, claro que sinto, sim. Só não te sentir tanto por essa situação, né? Elas sempre estarem em um relacionamento longo. Fabiano, eu tô pedindo pra você dar um oi ali, pessoal. Ah, vem, eu vou chamar o Fabiano. Pessoal, o Fabiano aqui é meu cunhado, né? Ele que ajudou bastante. Todo mundo aqui se envolveu, mas ele tem ajudado bastante nas redes sociais. Às vezes eu vou no banheiro e falo, Fabiano, avisa o pessoal. Então tá aí, ó, o Fabiano. E aí, galera? O marido da minha irmã, da Priscila. Mande as perguntas lá no Twitter, lá pra gente, pra gente fazer o roteiro pro CELA aí. E o Fabiano, o pai é o pai. Como diria o Faustão, é o pai da Lívia, galera! Essa fera! Eita! Manda um beijo pro povo de Curitiba. Galera de Curitiba, beijão pra vocês. Estou aqui até segunda, à noite. Eu já estarei no Rio. Muito bom aqui ver a família e ver o povo de novo. O povo da gente, né? Do lente quente. Estão pedindo pra você cantar Adele. Vocês estão pedindo pra eu cantar Adele? Adele? Vocês querem ter o cante? Olha, gente, eu mal sei a letra, né? Eu brincava na casa, porque às vezes a gente ouvia... Eu acho que eu vou mandar pro The Voice. O que vocês acham? Se você tá com alguma gatinha? Se eu tô com alguma gatinha... Uma ou alguma? Se for uma, eu ia falar que vai. Tô brincando. Não, não tô com ninguém. Tô solteiro aqui ainda. Tô... Tô... Tô focado no meu futuro agora, no meu trabalho, mas não tô. Não tô com ninguém no meu lado. Tô com a Dona Leda aqui, com a Priscila, com a Fabiana, com a Thaís, com todo mundo. Um beijo pra Bahia. Alô, Bahia! Quais as expectativas? Todos os estados, Rio, Minas, né? Obrigado, gente, né? É o Brasil inteiro. Quais as expectativas pra Baby Lívia vir ao mundo? Expectativas? Expectativas pra Baby Lívia? Bom, minha filhada vai ser a primeira neta dos meus pais também. Primeiro neto, né? Neto. E... Tô muito feliz. Muito feliz mesmo. E acho que vai fazer sempre... Quando a família aumenta, é sempre bom, né? Acho que vai trazer uma felicidade muito grande. É um momento único. E a gente vai curtir... Curtir muito. E se Deus quiser, com muita saúde, que é o que importa, né? Se abriria um negócio de massagem, se nada desse certo? Aí a pergunta, que se nada desse certo, se abriria alguma coisa de massagem. Ó, tem que perguntar pra quem eu fiz, se eu tô fazendo bem massagem. Mas eu acho que... Acho que sim, quem sabe, né? Vai que eu me especializo e abro alguma coisa aí na área de massoterapia. Não vamos descartar nada. Lívia já ganhou presentes dos fãs do CELO? Ah, ganhou sim. A Lívia ganhou alguns presentes, né? A Priscila tá aqui no lado, até pra dizer. A mãe da Lívia. Com a Lívia no colo, na barriga. Oi, gente. Tudo bem? Quero agradecer a vocês pelo carinho que vocês têm comigo, com a Lívia. Esses três meses de Big Brother não foram fáceis. Cada paredão que o Marcelo ia, ela pulava aqui dentro. Falava, agora nasce, agora nasce. Mas ela aguentou firme, agora a gente tá no finalzinho. Sofreu, né, Pri? Sofreu com o paredão. Sofremos. Com o sete, né? Ela grávida com a Lívia. Emoção, flor da pele. Ficava me vendo no pay-per-view. Vi as brigas, discussões. Não sabia o que ia acontecer ao vivo. Então, a gente foi bem difícil, né? É, a gente até rezava aqui e mandava energia positiva pra ele lá, né? Pra ele ficar tranquilo. Porque a gente tava com ele em pensamento, oração, em tudo aqui. Mas, eu queria agradecer o carinho de vocês. A Lívia tá ganhando presente de vários fãs do Marcelo. E isso pra gente é muito gostoso, né? Saber que vocês têm esse carinho grande pela família também. E por tudo que vocês escrevem sempre no Twitter. Falando, elogiando a nossa família. E isso é muito gostoso. Porque a gente se sente próximo de vocês também. Então é isso. Um beijo. Um beijo, Pri. É, já. Imitam o Fabiano. Imitar o Fabiano? Se inscreveram. Se inscreveram pra imitar o Fabiano. Nem sei imitar o Fabiano, acho. Sei, não sei, não. Não, o Fabiano eu não sei imitar. Mas eu vou procurar. Eu vou pegar aqui alguma faia, alguma coisinha dele. Alguma mania. Eu vou imitar pra vocês depois. Ele dá uma risadinha assim. Você perguntaram se você gosta de matemática e descobriram uma prova tua. Não sei de que a vida... Vocês descobriram prova de matemática minha? Olha. Você tinha 9,5. Quando eu perder alguma coisa, eu vou perguntar pra todo mundo ali e tal. Porque nem eu sabia que tinha essa prova. Que eu tirei quanto? 9,5. 9,5 matemática? Não. Deve ter pego a prova errada. Olha, eu sofria com matemática. Nossa, como eu sofria. E minha Thaís, a Priscila, tentavam me ensinar tabuada. Daí ela... Marcelo, 2x2. Aí eu pensava assim... 5! Não, Marcelo. Não é pra você chutar. Pensa. 2x2. Quanto é que é? Então foi difícil. Minhas irmãs tentavam me ajudar. Minha mãe. Mas matemática eu sempre tive dificuldade. Hoje, sempre tive até na faculdade. Mas hoje, já pra cálculos rápidos, assim, eu sou bem tranquilo com isso. Bem fácil. Só naquelas expressões numéricas gigantescas, uns cálculos da administração que eu me batia. Pessoal que estudava comigo, que estudou, sabe que eu não conseguia mesmo pedir ajuda. Era trabalho. Eu não sabia fazer absolutamente nada. Ralava, ralava, ralava pra passar. Graças a Deus deu tudo certo.